Música Não suportando a saudade do tempo que longe vai Voltei ao que vivi um bom tempo de rapaz Não me ajuda de nada, quanta lembrança me traz A campina verdejante e os lindos corquerais Minha alegria foi tanta Quando vi a Casa Branca Aonde moram meus pais Música Não suportando o pé de cedro, passei horas recordando Do cor do dia a dia, tudo foi se transformando Não fui nas carrefeiras, lá no portão iluminando Do piquete não vi mais, o meu cavalo passando Não ouvi mais as partidas Com passadas e seguidas Tomou o jogo trabalhando Não ouvi mais o joão piando nos alvoqueiros E lá na passagem velha, já não tem mais o barreiro Na hora de gravar a seta, passei o respeito naquele Eu não vi mais o sudão, nem o campeão ligeiro Chorei por não resistir Da saudade que senti Dos antigos companheiros O barulho do riozinho O barulho do riozinho Também na panheira velha Lá na curva do caminho Seus galhos ainda moram Tanto abrigam os passarinhos Em seu tronco vir meu nome Gravado entre os espinhos Do tempo bom que passou Só a saudade ficou Ao longo do meu caminho Põe com o friozinho Com o friozinho Certo abrigu